Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo caçarola de padaria que fica super fofinho e delicioso Mas deixa eu já te avisar que esse bolo não é aquela receita tradicional de caçarola italiana Esse aqui é um bolo muito tradicional de padarias aqui de São Paulo que fica muito bom Aquele bolinho, sabe? Pra gente comer tomando um cafezinho A tarde, assim, aquele bolinho que conforta o coração É desse mesmo Eu nem sei se tem esse bolo em outras regiões e outros estados aqui do Brasil Mas se não tiver também tô ensinando aqui e eu tenho certeza que vocês vão adorar Facinho de fazer e fica delicioso, gente Isso aí E vamos pro passo a passo da receita, começando por colocar em um recipiente 4 ovos 2 xícaras de açúcar E meia xícara de óleo Bate bem até que se forme um creme mais claro e homogêneo Agora vai uma xícara de leite Mistura mais um pouco E em seguida coloca 50 gramas de coco seco ralado E 50 gramas de queijo parmesão ralado Dá mais uma misturadinha E passando por uma peneira adiciona 2,5 xícaras de farinha de trigo E uma colher de sopa de fermento químico Mistura novamente até não sobrar nenhum gruminho de farinha Mas não precisa bater, é só misturar Transfere pra uma forma untada e enfarinhada A que eu usei aqui é de furo central e tem 22 centímetros de diâmetro E leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 35 minutos Ou até que espetando seu bolo com palito ele saia limpo Enquanto o bolo assa Vocês já podem deixar um like legal pra gente É isso aí, você lê o meu pensamento Deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho E deixar um comentário, compartilhar com um amigo Isso aí, fala com a gente aqui embaixo A gente lê todos os comentários A gente tá sempre por aqui conversando com vocês Até o Andinho responde comentário aqui no canal Então dá um oi pra gente aqui embaixo Depois que o bolo estiver pronto Deixa ele esfriar completamente Pra depois desenformar Não tenta desenformar bolo quente Porque ele quebra com muita facilidade Então tenha paciência pra ele esfriar Se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente aqui embaixo Escrito Bolo fofinho Bolo fofinho Um beijo e até a próxima receita Beijo gente, tchau